Bom dia, vamos lá de Plagapente, lá em Santa Mara. Agora é... 6 e 8 da manhã, vamos nos preparar a tomar café. Já já a gente se vê, café da manhã. Bom, já preparei meu café da manhã, já estou arrumado. Eu fiz um pão com queijo e geleia, duas bananas, um chá e um mamão com limão. Bom, apetite! Bom, vamos ver o sol nascer e esperar o Gui chegar. É a nossa partida! Que lindo! Se não... Se a gente não fosse para Santa Mara, eu acho que ia falar aqui também. E me buscou lá em casa e agora a gente está no caminho de Santa Mara. Vamos fazer um preguinho. Olha o visual! Bom, chegamos aqui em Santa Mara da Imperatriz. Um lugar muito bonito. Olha o pouso! Aqui, Raul! Muito top! Um dia bonito. Eu acho que vai ter um campeonato ou um trem assim. É... Todo mundo vai se encontrar hoje aqui. Para que mesmo? Para que mesmo? Campeonato? É! Campeonato e Caralho juntos! Campeonato e Caralho juntos! É! Chegamos aqui na Ranta. Cheio de gente! Já tem música, tem festa, tem tudo! O pouso é bem longe! Não sei se dá para ver. Tem uns carros brilhando lá embaixo. É... Legal! Vamos tentar. Talvez eu vou observar mais um pouco. Talvez eu vou decolar. Vamos ver. Tira até para ver a ilha. Paratelos pousando. Muito legal. Muito bonito. Vamos ver a luz. Esse eu vou também. Segura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vendo de quê? Vendo de quê? Ah, balançou um pouco mais coisa. Ah, vai tranquilo. A vela é confiável, não? Muito legal o voo. Agora a galera tá toda pousando. O Gui também já voou. E o dia é muito legal. Eu adoro isso. Meu pequeno irmão de Santa Mara da Imperatriz. Talvez a gente ainda vai pra Brava. Fazer um liftzinho. Não é garantido, mas... Já faz muito massa. Todo mundo dobrando. Já um dia. Não sei qual é o plano, hein? Talvez a gente... Fala. Tchau. 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 No meu lugar preferido. Tchau. Até já. No meu lugar preferido. A Praia Brava. Já tem uma galera voando. Já tava esperando todo mundo. Vamos ver o que que rola, né? Até já. Tchau. Aí galera. Cheguei bem a tempo de mais uma diversão. Neguinho agora negativou a vela. Quase arborizou feio agora. Vamos curtir enquanto ainda dá, né? Beija. Tchau. 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 Meu olho! O que você quer? A vida está bom por hoje! They walk in the sky So near and so high They stop and for none And when they end They agree That the sea The best place to be Wondrously free They live happily They know from the past Life simply doesn't last So they live for today For tomorrow they may Não me able to walk in the night Sun slips into the horizon Reaches for the stars Music is the heat of no matter who you are Good morning Espero que gostaram do meu dia Comenta, deixa o like E a gente se vê lá em casa Ou não Um dos melhores dias da minha vida Agora eu vou comer algo, vou descansar Vou editar um vídeo Olha só Beleza Então a gente se vê quando tiver algo novo äh Tchau Tchau